Aê menino! Acabamos de fisgar o bicho aí, tirar o boneco pra vocês reconhecer. O meninão tá aqui na pedreira, aqui é o lugar que nós estamos pescando aqui. Filma ela nas águas limpas. Olha lá. Aí tá o bicho que ele acabou de fisgar. Olha aí, o cristal. Aí o bicho ali, ó. A tabarana aí, ó, a isca artificial dele. Ele tá com a trilon, é a três meia? É a três meia. É a três meia, trilon três meia. Olha aí que coisa mais linda, meu Deus do céu. A isca trabalhada ali. Olha ele aí, ó. Vamos tirar ela pra mais... Vamos ver a carinha dele, como é que ele tá. Ele tá emocionado. Aí, menino, fisgador de merda. Aí o bichão, tá aí o bicho. Muito bem fisgado, olha aí. Vamos pegar ela aqui, ó, na lateral dela. Olha aí, olha a boca dela. Muito bem fisgado. Essa três meia eu não tenho, é a melhor isca que tá aqui no mercado. Que beleza. Tá aí o menino. Pegou na corredeira aqui. Eu vou mostrar pra vocês a corredeira aqui do meu bate. Aqui tá a nossa embarcação. O gardenal tá lá no fundo. O gardenal tá batendo na sua isca borboleta também. Olha aí o lugar. Olha aí a bela pedreira. Você não deixa as coisas nossas aqui, ó. A água tá muito límpida. Eu quero ver, eu quero mostrar pra vocês a água, como tá límpida. Olha aqui a água bonita. Olha lá, o menino tá tirando da boquinha dela. Aí. Aí, que beleza. É nóis aí, ó. Tamo aí. Pescaria aqui pro Sapucaímirim. Nós pega de sol, de chuva, água baixa, água alta, com frio, quente, é nóis. Também 190 anos pescando. Daqui a pouco a gente vai. Prontinho. Vai soltar? Tá? Aí, vai fazer a soltura. Vê se ela tá trabalhando direitinho. Vai trabalhando. Tá trabalhando. Aí o menino vai fazer a soltura. Quer fazer aqui na frente? Aqui, ó. Vai aqui. Olha aí, ó. Acabou de pegar. Foi embora o bichinho. Olha pra cima que você vai ver o autor dessa arte aqui, ó. Tá lá em cima. Acima do terceiro céu tá ele. É ele que faz essa arte. E o menino faz a graça. Tá aí o bicho. Aí. O cardenal queria levar pra jantar, mas... O cardenal, só mandiga. Não vai acabar, né?